E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês. O 22º é muito programa tirando dúvida, ajudando ou não a galera que tá nesse meio de jogos de tabuleiro. Mas antes vamos àquele bate-papo rápido. Ontem rolou um sorteio dos apoiadores de junho no canal. Teve sorteio do Clãs da Caledônia, Voucher de 100 reais da Turnus, Seven Wonders Duel, Kit da Gurira 3D. Enfim, um monte de apoiador do Aftermath feliz. E esse mês, meu amigo, já tem uns jogos definidos. Vai rolar mais jogo, mas já tem alguns definidos. Independente do nível de apoio que você escolher pro canal, forte abraço, cumpadi. Ô brother, você vai participar do sorteio, meu querido, de um Hail Road Inc. O vermelho, que pra quem viu o review, é o meu preferido. Dentro das regras das expansões, porque o básico é exatamente igual. E pra quem for cumpadi e brólia, vai participar do sorteio de um Tigres e Euphrates. Esses dois jogos foram os jogos que a Estante 42 mandou pra gente. E já estão garantidos pro sorteio. Eu tô negociando mais um jogo aí, pra sortear entre todos os apoiadores. E ainda falta definir a premiação da turnos desse mês e da Gurira 3D, que tá chegando ainda aqui pro canal. Assim que chegar, eu vou falar pra todo mundo. Então, já fica ligado pra apoiar o Aftermath. Na descrição do vídeo, tem um link pro PicPay. Você pode escolher qualquer um desses planos. Em todos os planos, você vai participar do grupo do WhatsApp do canal. Onde a gente bate papo direto. E é onde você vai mandar também as perguntas pra participar do Conselhos Lúdicos. Lembrando que quem é apoiador do canal, tem 100% de garantia da sua pergunta ser lida durante o programa. Então, se você vira apoiador e quer sua pergunta lida, é só dar essa moral pro canal. E quem vira brother, nível brother, joga comigo. Se for do Rio de Janeiro, a gente se encontra no nosso evento mensal de encontro dos apoiadores do Aftermath. E quem for de fora, a gente vai jogar virtualmente no Board Game Arena. Então, vai no link aí embaixo. Procura uma maneira de ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo. E, obviamente, não posso esquecer de agradecer aos meus patrocinadores. Os mais de 50 pessoas que ajudam o Aftermath no PicPay. A Estante 42, que fornece os jogos pra gente poder sortear aqui. E tem um ambiente maneiríssimo pra gente poder jogar na Tijuca. Então, se você tá no Rio de Janeiro, vá conhecer a Estante 42. O link, o site tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Vai lá, pegue o endereço da Conde de Bonfim. E também a loja online, se você quiser comprar online e pedir pra entregar na sua casa, também rola. E a Turnos, que dá essa moral pro Aftermath maneiríssima. Com camisa, porta-dado, caneca e uma bolsa irada. Pra você poder carregar seus jogos. Na descrição do vídeo, tem link pra todos esses apoiadores. Vai lá dar a moral pra quem dá a moral pro Aftermath. Chega de papo e vamos começar a responder as perguntas de hoje. Eu começo pelas perguntas enviadas pelos apoiadores do canal. Então, vamos lá, ó. Gabriel Murta. Como conversar com os amigos sobre o AP deles? Cara, eu gosto mais de zoar o amigo que tem AP do que ver isso como um problema. É óbvio que se eu tiver jogando e eu tiver a hora pra ir embora e tal, eu não vou dividir mesa com aquele amigo que tem AP. Eu já vou correr dele, infelizmente, porque não tem como. Mas eu vou te ser bem sincero. Eu não vejo isso como um problema, eu não fico bolado nem nada. É até uma piada. Aqui no Rio a gente criou um verbo chamado bolzar. Que é do nosso brother, Marco Antônio Bousada. Que, cara, quando ele joga, irmão, ele estuda várias possibilidades. A partida com ele, a rodada dele demora bastante. N vezes ele já chegou pra gente e falou, ó. Pode levantar pra ir ao banheiro, pegar refrigerante, que vai levar uns 40 minutos pra jogar. É nessa vibe, é nesse nível. Enfim, eu não vejo como um problema. Ainda mais porque é amigo. Amigo é brother, cara. Tu tem que aceitar o jeito do cara. A gente vai zoar. Não vai passar incólume. A gente vai zoar. Mas eu não vejo muito como um problema, não. Eu falo, pô, cara, vamos logo aí, acelera aí. A gente tem uma expressão aqui no Rio, que a gente fala bastante. The game is good because it's fast, né? Então, o jogo é bom porque ele é rápido. Então a gente dá essa zoada quando o cara tem um certo AP. Vamos aqui pro outro apoiador, o Isaac. Beijo, brother Isaac. Ajudando o Aftermath desde o primeiro dia. Mandando perguntas como sempre. Vamos lá. O valor mais alto que eu paguei por um jogo foi 500 reais. Qual custo você considera alto para um jogo? Cara, eu já paguei mais de 500 reais num jogo. Na verdade, não foi. Não foi num jogo. Foi num Kickstarter. Numa taxa de importação de um Kickstarter. Se não me engano, foi o Arcadia Quest 2. A Season 2. Aquela do Inferno. Foi ela. Paguei mais de 500 prata. Não me arrependo porque depois eu vendi e consegui recuperar essa grana. Agora, eu pagaria 500 reais num jogo só se fosse um jogo que eu gostasse muito. Obviamente, eu teria que ter esse dinheiro, né? Pra poder dispensar num jogo que eu não tenho hoje. Mas eu teria que gostar muito desse jogo e esse jogo teria que estar out of print. Por exemplo, Pueblo é um jogo que eu gosto bastante. É um abstrato que eu gosto bastante. Ele tá out of print há mais de 8 anos, cara. Tá bastante tempo fora. Então, se eu tivesse 500 reais pra comprar num jogo, eu compraria ele. Tem o Pack and Speck também, que é um jogo abstrato que tá out of print há mó tempão. Eu pagaria pra tê-lo. Acho que esses dois eu pagaria pra ter. São dois jogos que eu gosto bastante. Joguei, me diverti absurdamente. E não é fácil de encontrar. Agora, eu não pondero o valor de um jogo por o custo dele. E sim pelo que ele entrega. Tem muito jogo que custa 600 pratas e entrega um jogo bem ruim. E tem jogos muito bons que custam mais barato. Então, é mais uma questão de custo-benefício. Por exemplo, os amigos meus, eles pegaram o Kingdom Death. O Kingdom Death é uma fortuna. Passa de 500 pratas fácil. Mas a experiência que a gente teve jogando o jogo, cara, já pagou essas 500 pratas, sacou? Já pagou o preço do jogo. Porque foi muito maneiro. A evolução da vila, a evolução dos personagens, a dinâmica das lutas, mas o jogo vem de uma experiência bacana. Então, o que eu penso é, antes de você casar os 500 reais pra comprar um jogo, é ver se você realmente curte ele e se ele vai agregar alguma coisa no seu dia a dia da jogatina ali. Agora aqui, outro apoiador, o F. Maluf. Já pegou alguém roubando no jogo? Como proceder? Sempre tem, né, cara? Sempre tem alguém que rouba. Eu paro de dividir mesa. Já teve pessoas muito próximas a mim que a gente pega roubando e eu evito, não divido mais mesa. Sacou? Tem gente que rouba sem querer, a gente dá uma zoada. Eu, várias vezes, já peguei ponto de vitória a mais. Aí quando eu fui ver, fui fazer a conta, falei, porra, não era pra pegar esse ponto de vitória aqui, não. Aí eu devolvi e falei, gente, eu roubei aqui. Tô devolvendo ponto de vitória. Mas tem gente que sente necessidade disso. E essas pessoas a gente vai balizando, né? Na hora eu não vou fazer escândalo, cara. É um jogo. É um jogo de tabuleiro. O cara tá roubando, pra mim, o problema. O problema é o cara, né? Ele tá roubando num jogo de tabuleiro. Eu tô nem aí. Se eu vou ganhar ou perder. Mas você vai balizando. Aí já vai sabendo. Pô, eu não vou mais dividir mesa com esse cara. Esse cara rouba. Ainda mais agora que tem esses jogos aí de desenhar, cara. Não tem como ficar tomando conta de todo mundo. Já teve uma galera que eu peguei, rabiscando coisa que não era pra rabiscar e tal. Mas, enfim, aos poucos a gente vai balizando e se afastando das pessoas que você sabe que tem essa necessidade de roubar jogando um jogo de tabuleiro, né? Mais um apoiador aqui, o Daniel CDI. Acha legal colecionar jogos por design? Cara, eu não acho legal colecionar jogos. Você pode colecionar, não tem problema nenhum. É porque se você colecionar, você deixa de ser racional na escolha dos seus jogos. Porque você vai comprar tudo que for daquele design. Obviamente, se você for fã. Eu tenho vários amigos que são fãs do Stefan Felge e compram tudo dele. Até jogo que é ruim, os caras compram. Beleza, não tem problema nenhum. Eu, Fabrício, evito ao máximo ter esse Q de colecionador. Pra mim, a coleção tem que ser de jogo que eu gosto, não de mecânica nem nada, mas um jogo que eu goste e que eu queira jogar. Do contrário, eu boto pra vender, porque jogo bom pra mim é em cima da mesa. No armário, não serve pra nada. Agora aqui, a pergunta do apoiador, que é o Falmeida Lopes. É melhor comprar jogo ou comprar insert? Porra, piada, né, cara? Vamos comprar insert. Comprar porrada de insert aí. Depois lança no Kickstarter uma regra que você possa usar os inserts como componente de jogos pra criar um jogo abstrato. Seria sensacional. Muita gente compra insert, né? Tem muita gente... O insert também é o que virando um novo sleeve. Tem gente que só compra o jogo se eu conseguir comprar o insert e comprar o sleeve pro jogo. Eu acho isso meio perigoso. Porque aumenta o custo do jogo pra você e depois tu vai e não curte o jogo, cara. E aí? O único jogo meu que tem tudo completo, nem tem tudo completo porque eu não boto sleeve, é o Terraform Mars. Que eu tenho o insert da Bucaneiros que ajuda absurdamente, tanto no setup como no gameplay. Então, pra mim ele vale a pena por causa disso. Agora, ficar nessa de ah, eu tenho que ter um insert e tal, eu não tenho muita essa vibe não. Tem muita gente que faz insert. Beleza, faz aí. Eu prefiro mais botar o jogo ali. Boto em ziplock. Vou no centro do Rio de Janeiro, rei dos plásticos. Ali na Buenos Aires. Por o número da Buenos Aires eu não sei. Mas é atrás da igreja, aqui dali pra Senhor dos Passos. Rei dos plásticos. Eu tô na Buenos Aires, sentindo o camelódromo da Uruguaiana. Você tem o rei dos plásticos ali, o cara vende ziplock, meu irmão. De centena. Tu compra ali, é meu insert. Outra pergunta do Fael. Fael, gastando aqui, né? Vai sair a edição definitiva do Burgundy? Vai, né? Eles anunciaram pra esse ano sair uma edição bonitona do Castle of Burgundy. Tomara que saia. Porque eu gosto muito do jogo, mas a paleta de cores dele é de uma má vontade absurda, né? Você não é o famoso 50 tons de verde. Você se perde durante o jogo ali de entender o que é cada coisa. Tomara que essa edição especial do Castle of Burgundy venha com um designer gráfico mais maneiro, com a paleta de cores mais expandida, né? Pra gente não ficar perdido ali. Outro apoiador aqui é o Miguel MG Golo. Qual é a melhor expansão de Terraform Mars? Colônias. Pra mim, Colônias é melhor. Porém, eu recomendo que você compre primeiro a Prelude. Porque você jogar o Colônias sem o Prelude, o jogo vai ficar muito grande, o tempo do jogo vai ficar muito, muito extenso e não vai ser bacana. Então, eu prefiro a Colônias, mas se você tiver que comprar uma expansão pro Terraform Mars primeiro, compra o Prelude. Ela acelera o processo inicial do jogo e não vai deixar o jogo mais extenso do que ele já é com a expansão do Colônias. E por último, tu compra o Venus Nex, que é boa, mas pra mim é menos interessante das três. Outro apoiador aqui, o Curas S.L.M. Lá do Joga Sacoar. Qual jogo na sua coleção você não vende por nada? Gaia Project Terraform... Gaia Project Terra Mística, Terraform Mars... Cara, tem vários. Um jogo só... Cara, eu não venderia o La Boca, porque o La Boca tá out of print, então eu não venderia ele. Porque é um jogo que eu gosto muito e tá out of print e não tem como conseguir ele de novo. Então, eita porra, mosqueta. Ah, pra lá, mosqueta. La Boca que eu não venderia jamais. Outro apoiador aqui, o Claudio Macross. Quais jogos te surpreenderam? Cara, vários jogos me surpreenderam nessa vida. Um que me surpreendeu foi o Pueblo, que é esse que eu falei no início do vídeo aí, que é um jogo que eu pagaria 500 reais pra ter, porque é um jogo abstrato, com peças plásticas, e assim, tem muito. E quando você vai montando as coisas pra se preocupar com a estratégia de proteger as fachadas, pro fiscal não poder ver e você poder pontuar, eu acho sensacional, cara. Achei sensacional, ele me surpreendeu bastante. Um outro que me surpreendeu foi o Adrenaline, que é um jogo que simula FPS no jogo de tabuleiro. E eu, ah, é mais um Ameritrash com miniatura, tudo bonitinho e tal. Pô, quando eu joguei, ele é um Eurotrash, né? Ele junta mecânicas zero, gerenciamento de recursos, set collection, com mecânicas do Ameritrash, miniaturas e tal. Eu achei bem bacana mesmo, me surpreendeu. Agora vamos aqui pra galera que mandou pelo Instagram. Então se você não acompanha o Aftermath no Instagram, procura por AftermathBG, que na segunda-feira, antes do Conselhos Lúdicos, eu abro pra todo mundo poder mandar pergunta aqui pro canal. É óbvio que eu respeito um limite, vai ter gente que não vai ter a pergunta respondida aqui, porque passa dos 15, 16 perguntas que eu gosto de responder por programa. Mas vamos lá. Porra, maluco, que mosquito maldito, cara. Vá pra lá, cacete. Porra. Bem, vamos lá. Joga com familiares. O que fazer quando o interesse do grupo diminui? Parar de jogar com o familiar, cara, porque o familiar, quando ele perde o foco, ele não tá jogando porque ele quer. Na verdade, não é só o familiar. Qualquer pessoa que você esteja jogando que perca o foco do jogo por qualquer outro motivo, é porque não tá gostando do jogo. Quando você tá fazendo isso com a galera que joga jogos com você, é porque o pessoal não gostou do jogo específico. Agora, quando são com pessoas no gamers, familiares, amigos que não têm um hobby em comum com você, isso é porque eles não estão com a menor paciência pra jogar. estão fazendo aquilo só pra te agradar. Então, na minha opinião, ou você joga jogos que mantém a atenção dessa galera presa, então é bem provável que os family games e os party games vão se encaixar melhor nessa situação, ou para de jogar, porque eles não estão jogando afim não, eles estão jogando forçado, cara. Outra pergunta aqui, entre Power Grid e Marco Polo, qual poderia haver mais mesa num grupo de casuais? Nenhum dele, cara. porque se o cara é casual, ele não vai conseguir entrar no mundinho do Power Grid de fazer conta, ele vai achar que é prova de matemática. Porque no Power Grid é pra fazer conta, pra aproveitamento da usina, o custo dos recursos que a usina consome pra poder gerar energia, é prova, é prova de matemática. E o Marco Polo já tem muita coisa pra acontecer na mesa, né? Caraca, mosquito, maldito. Porra, maluco. O Marco Polo tem um monte de informação na mesa, cara. Então isso é bem tenso, é bem complicado do cara poder, das pessoas casuais, entender o que está acontecendo e usufruir da melhor maneira possível. Eu penso que se você quer jogar partida com pessoas que são, é, pessoas casuais no hobby, procura mais a linha ali Family Game, EuroLev, os euros mais levezinhos, tem um monte do mercado brasileiro aí, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu falo de um monte de euro aí, bom de entrada pra você jogar com a galera que é mais casual. Outra aqui, sou de Manaus e vou ao Rio em agosto, ficaria em Copacabana, qual loja você aconselha visitar? Se você vai ficar em Copacabana, pega qualquer metrô, sentido Uruguai, desce na Glória, a Game of Bords é colada no metrô da Glória, é uma ótima opção de loja, restaurante, pra você poder comer alguma coisa enquanto joga, sacou, o ambiente é bacana e tal. E se você quiser ir mais longe, você pode ir, até o metrô da São Francisco Xavier, aí dali você vai ter que fazer, é perto também, mas não é só, na Game of Bords o Saúde da Glória, meu irmão, na mesma calçada tu andou, chegou, na estante 42 que fica na Conde Bonfim, é próximo do metrô da São Francisco Xavier, você teria que sair, atravessar uma rua, andar pra uma calçada e chegar lá. Beleza? Mas o que eu te recomendo, como loja, pra você poder comprar, sentar e poder jogar. Ah, e se você for no centro do Rio de Janeiro, também tem a Red Jogos, mas lá não tem um movimento muito grande de gente jogando, pra você poder sentar e jogar e tal, é mais de compra mesmo. Dicas para as diferentes facções de root. Cara, só joguei com duas facções, o Vagabundo e o Povo da Floresta ali, e não tem muita dica não, até porque a própria regra de cada facção já te diz o que você tem que fazer pra poder ganhar. Então é você ler a regra da sua facção, entender como que você ganha ponto de vitória e maximizar aquilo ali. Não tem muita dica, sacou? Tem que ler a regra. Tem muita gente que não gosta de ler regra, gosta que os outros ensinem o jogo. No root não tem isso. Ou você vai ler a regra pra entender como a sua facção funciona, ou tu vai tomar na cabeça. Mais uma aqui. Você mudou sua opinião sobre o Keyforge? Por quê? Eu não mudei minha opinião sobre o Keyforge em momento algum. Continuo achando ele um bom jogo mesmo. Nota 8. A mesma nota que eu dei no review. É muito bacana a ideia de decks montados e completamente diferentes um do outro em termos de sua formação. As cartas até são iguais, mas as quantidades são diferentes. Não mudou minha opinião não. Continuo gostando dele. Nota 8. Outra aqui. Quais os aperitivos ideais para uma jogatina? Todos. Qualquer aperitivo é ideal pra jogatina. Vai depender só do dono do jogo, né? Tem dono do jogo que tu não pode comer um amendoim e botar a mão na carta que o maluco já não gosta. Sacou? Nas jogatinas que eu participo, a gente come pizza, bebe refrigerante, tacou um joguinho. É óbvio que a gente não vai tacar a mão toda cagada de pimentão, ovo, azeitona e meter a mão na carta. A gente vai lavar a mão antes. Mas eu não tenho esse perrengue não. Sacou? Isso vai mais do dono do jogo. Se você for dono do jogo, você define aí quais são os aperitivos bacanas pra sua jogatina. Vamos a mais uma pergunta aqui. Queria importar jogos. Qual é a melhor forma de fazê-lo? Teve gente também perguntando nessa semana se valia a pena importar jogos. Então você já meio que responde aí. Cara, hoje em dia pra mim não vale a pena importar jogos. A gente já tem uma quantidade de jogos absurdos no Brasil, nas lojas, pra você poder chegar, comprar e se divertir. Então eu não vejo necessidade de importar jogo. só se for um jogo de uma série que você curta bastante. Por exemplo, Time Stories. Eu gosto bastante do Time Stories e as expansões só saem em inglês no exterior. Então eu vou comprar na gringa. Sacou? Porque não vai chegar aqui nunca. Mas tirando isso, a maioria das editoras nacionais já participam dos prints internacionais dos jogos. Então os jogos meio que saem simultaneamente lá fora e aqui. Então pra mim não vale a pena importar não. Tá muito caro. Além do dólar, tá tudo sendo taxado que vai pagar 60% em cima do valor total em tudo que você comprar. E fica meio complicado de fazer isso. Quando eu fazia, né? Você pergunta qual é a melhor forma de fazê-lo. É comprar numa loja lá fora. E uma outra coisa. Eu vejo muita gente aí com várias dicas. Manda tirar da caixa. Manda aqui. Meu amigo, isso não existe. Se o fiscal quiser taxar, ele vai taxar de qualquer jeito. Tem gente que manda no exterior pro endereço, pro endereço, não sei o que. Não tem dessa. Se vier lá de fora o maluco olhar e falar que tem que taxar, ele vai carimbar, vai taxar e um abraço. Eu comprava muito pela Cool Stuff Inc. Mas hoje, alguns amigos meus, além de comprar na Cool Stuff, compram na Miniature Market também. São duas opções bacanas. Bem, rapaziada, essa foi a última pergunta. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse Conselhos Lúdicos. Coloca nos comentários o que você achou das perguntas. Qual seria a sua resposta pra cada pergunta dessa que rolou aqui? E se não segue o Aftermath no Instagram, vai lá, procura por AftermathBG e segue a gente, que é lá que eu vou colher as perguntas pro próximo Conselhos Lúdicos que acontece daqui a 15 dias. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. É fundamental isso. Se o Aftermath chegar a 10 mil, a gente pode começar a usar o YouTube Space aqui no Rio pra fazer programas mais maneiros. Então se inscreve no canal pra dar aquela moral. Curte, compartilha pra ajudar na divulgação. assiste esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho